Bom dia, que Deus abençoe você. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, que está em Romanos capítulo 12, verso 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento da importância de nós reagirmos com atitude cristã, diante das pressões, as quais muitas vezes a gente sofre, de pessoas que nos perseguem, que nos humilham, que nos caluniam, que tem inveja de nós, nós devemos vencer o mal com bem, com atitudes de fé e abençoar os que vos perseguem, abençoar os que vos maldizem, como está escrito, que Jesus nos orienta em Mateus capítulo 5, verso 44. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala, não vos torneis a ninguém mal por mal. Por quê? Quem que tem que dominar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É ele que tem que ter total liberdade para agir na nossa vida. Agora, você tem livre abito de agir no braço ou confiar nas mãos do Espírito Santo de Deus, a injustiça, os levantes do inimigo, que muitas vezes vai usar pessoas. Essa é a hora que você tem que ter a atitude correta. Primeiro, você tem que entender que a tua luta espiritual não é contra carne e sangue, e sim contra demônios que manipulam as pessoas. Por isso, amados, você não pode permitir que Satanás venha a fazer com que você guarde mágoa, a ressentimento de pessoas que te ferem, porque senão você vai ficar paralisado na tua fé, e a tua comunhão com Deus vai ser interrompida, a tua oração vai ser interrompida, tuas bênçãos serão interrompidas. Por isso, tenha sabedoria, não dê lugar ao diabo. A Bíblia deixa bem claro a recomendação do apóstolo Paulo. Não vos tornei a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então nós vemos, a Deus pertence à justiça, cabe a você liberar perdão, porque aí você entrega nas mãos do Senhor a justiça, e cabe a você liberar perdão para você não ficar refém dessa pessoa. E nós vemos aqui, amados, que Jesus, ele também nos recomenda na palavra do Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontará brasa sobre a sua cabeça. Então nós devemos vencer o mal com bem, abençoando as pessoas. E se Deus colocar essa pessoa no teu caminho, você tem a oportunidade de abençoar e não amaldiçoar. Veja o exemplo de José, quando ele foi traído pelos seus irmãos, jogaram ele no poço e diziam, esse sonhador merece morrer. Ele é filhinho do papai, o Jacó, que o pai Jacó tem predileção especial para José. E assim, amados, passou 13 anos, José não agasalhou mágoa e ressentimento, mas quando chegou o momento oportuno que Deus colocou seus irmãos diante de José, José abençoa seus irmãos. José convidou toda a família para ficar no melhor da terra do Egito, na cidade de Gózen. E assim, nós vemos que ele colocou brasas sobre a cabeça de cada um dos seus irmãos. E eles sentiram como destrangidos, sentiram realmente envergonhados pelo que fizeram pela vida de José. Tentaram matar José, mas Deus transformou a maldição em bênção. Mas José perdoou. Jesus lá na cruz, ele nos perdoou, ele disse, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Se Jesus nos perdoou, nós devemos também seguir o exemplo de Jesus. No auge do sofrimento, Jesus te perdoou. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Então nós vemos no verso 21, a Bíblia fala, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então você tem oportunidade de fazer o bem para aqueles que te maldizem, que te criticam, que te rotulam, que te humilham, que você deixe para Deus a justiça. Mas cabe a você a vencer o mal com o bem, orando por essas pessoas, intercedendo por essas pessoas. Mas entenda que a luta é contra o diabo. A tua batalha é contra o diabo. Então que você reforça a sua oração com jejum, leitura da palavra e diga, diabo, eu não vou retroceder, eu não vou ficar moado, eu não vou ficar aí cheio de mágoa, ressentimento de ódio, eu não vou cair nessa. Porque eu decido, eu vou perdoar e vou ficar livre de todo e qualquer ressentimento. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? É Deus que pleiteia a minha causa. Então deixa nas mãos do Senhor a tua causa e confia em Deus e Ele agirá ao teu favor. Eu quero orar por você, pai, eu quero orar pelos teus filhinhos, pai, que estão vivendo um momento, Senhor, de humilhação, de afronta, de vergonha. Estão vivendo um momento, Senhor, ó Deus amado, de injustiça no trabalho, ou injustiça dentro da sua própria casa, ou injustiça na própria família. Pai, que os teus filhinhos, Senhor, aprendam a perdoar, aprendam a perseverar na fé e confiar que Deus vai reverter essa situação, pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, fazer justiça aos teus filhinhos, embora pareça demorado. E a tua palavra diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. O Senhor fará justiça. Pai, eu abençoo a todos os teus filhos, pai. Eu abençoo as famílias, pai, que haja paz, harmonia, entendimento, pai. Pai, restaura o casamento, pai, que está balançado, pai, em crise. Pai, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais dos filhos. Eu te peço, Senhor, visita as famílias, pai. Que haja, ó Deus, momentos de oração, momentos de reatar os relacionamentos rompidos, pai. Porque Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Que o Senhor venha trazer conserto nos lares, pai. E a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, se essa mensagem de Deus abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas essa mensagem. E eu peço também para você, se você não me segue, me siga. Eu ficarei muito feliz se você me seguir. E compartilhe o canal do Pastor Daniel por seus amigos. Ficarei muito feliz. Pode colocar seus pedidos nesse chat que estarei orando, intercedendo pelos seus pedidos. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.